1879, Irineu Evangelista de Souza, de 66 anos, o homem mais rico do Brasil, acaba de escrever a exposição aos credores. O documento pretende mostrar que, embora tenha perdido o direito de negociar e sua empresa tenha falido, tudo foi obra do acaso e da interferência governamental e não o resultado de má gestão. Fascinado pela indústria, ele comprou uma siderúrgica e, em pouco tempo, tinha uma coleção de empresas. Ganhou fortunas com o câmbio, com sólidas conexões com os poderosos do império, virou barão e depois visconde de Mauá. Mas seu tombo foi maior que o sucesso. Indignado com a ação da justiça e dos contabilistas que vasculharam as contas de suas firmas, prometeu empenhar até o último centavo para pagar suas dívidas. A lista de bens arrematados para fazer frente à falência impressiona. Então, cristais, louças, canastras de roupa. Até o meu óculos de aro de ouro, agora não é mais, mas o de aro de ouro, eu também coloquei. Além de fazendas, terrenos, bengala. Com castão de ouro, fazendas, casas em que eu já tinha morado, São Cristóvão, do Catete, enfim... Mas o senhor nunca reclamou. Terrenos de São Paulo, uma série de coisas. E, apesar disso, o senhor não se queixa. Por quê? Porque eu não sinto falta disso. Do que é que o senhor sente falta? Eu sinto falta do reconhecimento do meu trabalho, do justo reconhecimento do meu trabalho. É como eu disse, eu fui vencido, mas eu não estou convencido. Realmente, eu sinto que houve um ardil, houve um desejo de derrubar o resultado de todo esse trabalho e de provar que eu estava errado em querer esse crescimento que eu queria para o Brasil. Pode ser que seja uma linha de perseguição, pode ser que eu seja paralóico, mas, na verdade, não acredito. Eu acho que houve realmente, por parte dos políticos, uma grande má vontade com relação ao fato de propostas incessantes de várias atividades que eu fazia e que obrigava que eles pensassem como é que isso podia ser feito ou não. Quer dizer, dava trabalho. Eu dei trabalho ao Estado também. Eles foram meus clientes, mas eu dei trabalho a eles também. Eu dei trabalho ao Estado também.